Bom, são 7 horas mais 13 minutos, Renato coloca aí o Márcio Reis na tela porque nós vamos conversar agora, saber dessa manifestação que está ocorrendo no Brasil todo ontem as capitais brasileiras registraram mais uma vez manifestações, em alguns casos vigília aqui em Alagoinhas, Márcio, continua a vigília mais de 7 dias, o pessoal lá acampado você também faz parte dessa manifestação, eu lhe agradeço desde já por você aceitar o nosso convite para dialogar aqui com o programa porque está todo mundo com dúvida realmente o que é que está se pedindo, o que é que está se pedindo nesse momento dessas manifestações há bloqueio de vias, há manifestações em frente de quartéis, então é interessante que você possa esclarecer para os nossos ouvintes, o que é que está acontecendo, a pauta de vocês, enfim, o que é que vocês querem Bom dia, Márcio Bom dia, Caio, bom dia, Luciano, Renato, bom dia a todos os ouvintes, internautas que estão aqui conosco nessa manhã e que há de acompanhar mais tarde na transmissão que fica gravada na rádio 2 de julho no YouTube, vocês podem depois compartilhar até esse link aí para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis para ter a consciência da gente que está lá na frente da segunda companhia, no sexto depósito do suprimento da cidade de Alagoinhas, na BA 110 manifestando a nossa indignação, manifestando a indignação que põe a cheque, eu não vou limitar a fraudes porque isso tem que ser apurado, mas falhas, se assim alguns querem chamar, mas um processo aonde os indícios apresentados que tem que ser apurado e é a nossa principal pauta que tem que ser apurado para que se haja uma lisura, já que nós infelizmente fomos impedidos por um congresso que eu posso chamar na sua grande maioria tendencioso e muitos deles, que é o congressista, com processos judiciais, onde a gente não conseguiu aprovar o voto impresso porque a coisa seria bem simples, quer dizer que nós podemos gastar milhões e milhões com fundo eleitoral mas não poderíamos gastar uma pequena parte disso com as impressoras para imprimir o voto que o eleitor confirmar e colocar em uma urna onde hoje não estaria vivendo essa situação que nós estamos vivendo mas quem não pode demonstrar a realidade dos fatos, quem tem medo ou quem realmente não pode, Caio, mostrar que não há uma segurança, uma lisura, a transparência, quem não pode mostrar a transparência comemoraram isso, lutaram contra isso e vale dizer que os próprios ministros do Supremo o próprio Alexandre de Moraes, muitos chamam de cabeça de ovo, cabeça de gude, muitos falam isso deles, eu vejo muito falar, ele que foi, não foi uma escolha nossa, o povo não elegeu ele para tomar essa decisão por nós o povo não elegeu o presidente Temer, que foi quem nomeou, para sequer apresentar ele para estar representando lá os direitos, os deveres e defender a nossa Constituição coisa que ele tem rasgado constantemente, decisão após decisão Márcio, você fala aí de indícios de irregularidades durante as eleições quais são esses indícios que vocês apontam aí, que são passíveis de questionamento das eleições? Vamos lá, é notório, né? O Brasil todo acompanhou que você tem um preto eleitoral, onde você tem uma massa que é o povo mais simples, que gosta e adere a manifestações, a política e isso faz parte da nossa história e esse povo, o qual a esquerda diz que é esse povo que os elegeram esse povo não se manifestou durante toda a campanha para sustentar a narrativa a esquerda teve que fazer publicações com imagens duplicadas isso foi denunciado absurdamente na internet para querer mostrar ao povo que existia realmente uma militância muito grande em favor da sua candidatura e aí já começou as mentiras, e a Bíblia fala que o mentiroso é filho do diabo então isso é uma realidade porque a mentira provém do diabo então eles começaram a criar vários indícios, vários fatos mentirosos para poder querer enganar a gente e aí quando era muito fácil, né? porque era os duxos, ele não tem nem competência para criar esse tipo de coisa a gente ia lá e constatava que era mentira, publicava, mostrava a realidade e tal e ele disse, Lula praticamente não saía à rua por quê? porque você não tem uma massa atrás de mim, você não tem uma massa me apoiando como é que eu vou para a rua? para passar vergonha? e as poucas vezes que ele tentou foi vergonhoso então o primeiro resultado foi o data povo o primeiro indício foi o data povo esse povo não se manifestou esse povo não veio para a rua esse povo não estava aí gritando Lula, Lula, meu ladão preferido como alguns disseram, alguns poucos disseram e de repente você chega com o presidente Jair Bolsonaro arrastando multidões, milhares e milhares de pessoas você pega dois de julho na Bahia que vergonha cadê? o prefeito, o candidato a governador Assemi Neto sem apoiar Bolsonaro o governo do estado apoiador do Lula e Bolsonaro vem para a Bahia no mesmo dia que Lula e Lula tem um mingo de pessoas comparado a multidão que em dois pontos se concentraram para apoiar a candidatura do Bolsonaro então para deixar claro aqui para os nossos ouvintes que você acha que não há uma situação de concordância ou de lógica que as manifestações de ruas que seriam mais favoráveis a Bolsonaro e menos para Lula não se refletiram nas ruas a nossa história é essa a gente também teve briga acerrada cair aqui a gente pode constatar que existia um povo é o povo que decide é o povo que vota e esse povo ele vai para a rua para aquilo que ele acredita isso é histórico bom, então o que vocês estão fazendo é questionando as urnas o resultado das urnas o resultado das urnas é questionável sim é questionável sim ah, Alexandre Marano não vou admitir que ninguém é questionável sim está aí milhões de brasileiros na rua sem acreditar esse é o primeiro ponto o data povo que continua calado esses eleitores que eles dizem que são a maioria continua calado então, primeiro ponto segundo ponto com relação é cada dia mais mais e mais chegam a diversas denúncias diversas denúncias e agora é uma auditoria é que o próprio Alexandre de Moraes e o PT não veio contestar porque ele não sabe nem como contestar quando eles aparecerem para contestar ele tem que vir com uma narrativa muito muito convincente né o Lula disse para quando você quer tomar o poder quando você quer realmente se apoderar de algo você tem que mentir e mentir e mentir e mentir até que essa mentira vire uma verdade se fala de Lula então eles tem que construir uma narrativa inclusive que essa narrativa se multiplique para se tornar muito para ele querer que se torne verdade as auditorias está aí é absurdo quando eu vejo um cara dizer que uma cidade que tinha cinco mil e poucos eleitores vinte por cento vinte por cento cinco mil e poucos votos vinte por cento dos eleitores não mora na cidade e só vem lá só vai lá para votar e aí a narrativa deles é não o povo mora fora e na hora vem votar aqui vinte por cento dos eleitores eu nunca vi isso então as diferenças são indústrias há mortos mortos votando eu tenho um caso Caio que eu fiquei sabendo que me falaram aqui em Alagoinhas que houve quero chamar a atenção de João Anil eu vou procurar informação mais detalhada porque foi o que eu tomei conhecimento e eu quero aqui de antemão falar o que eu vi até pra ser aprado porque uma coisa eu vejo aí eu afirmo aí eu vou até como é que morto pode votar você tem que botar a digital para pegar a digital do morto o Caio não nem todo mundo tem biometria não é 100% de biometria e tem um detalhe passou a matéria que o fiscal saiu um dos grupos que o fiscal botou não sei que tipo de configuração o cara botou o fundo isso aqui do dedo e a ONU passou eu boto lá um bocado de vez mas vai passar se há fraude isso aí é fácil de se fazer se há fraude isso aí é fácil de se fazer certo é a questão da leitura biomédica e interpretação da leitura agora vamos lá o que é que eu quero dizer e aí eu digo que eu quero chamar atenção é nesses fatos eu vou procurar mais informações mas já chegou o meu conhecimento vocês querem apuração deixa só contar esse fato que é gravíssimo chegou o meu conhecimento e eu já quero aqui informar que chegou e vou averiguar teve sessões teve uma sessão especificamente em Alagoinhas em Alagoinhas que disse que uma senhora estava tendo recolhimento dos títulos títulos vencidos que era para sim teve esse processo e aí teve uma senhora que recolheu o título dela e o fiscal tirou destacou e entregou a ela o comprovante de votação sem ela ter votado aí ela foi questionou as pessoas que estavam fora essa pessoa foi lá e conversou com o fiscal o mesário como é que pode ela não votou ela está dizendo que não votou você está dizendo que ela votou ela não votou enfim a mulher não tinha votado e aí foi lá o professor ainda foi o voto a polícia chegou disse a paciente tem que chamar o fiscal a polícia chegou e fez com que devolvesse esses títulos para ele devolver esses títulos o mesário saiu foi embora e eu vou procurar mais informações porque isso tem que ser apurado eu estou dizendo que chegou no meu conhecimento e o mesário foi embora e não é narrativa não viu eu vou correr atrás disso estou aqui botando meu nome minha palavra aqui em cheque isso aqui eu não posso vir para aqui levantar uma situação dessa que não seja verídica a informação que chegou para mim eu estou dizendo que chegou para mim e chegou de pessoas que inclusive estava na manifestação e vou buscar localizar as pessoas que é muita gente vou procurar detalhes e a gente vai ter que esclarecer isso e ver se não tem alguma ocorrência na polícia militar em relação a isso porque inclusive isso é para ser registrado então se alguém estiver me ouvindo tiver conhecimento de alguma prova em relação a isso de alguém que se envolveu por favor entre em contato comigo pode ir lá no meu Instagram Márcio Reis e pode mandar uma mensagem lá no direct porque a gente vai apurar isso fiquei sabendo ontem viu Caio e aí então lá primeiro primeiro só para a gente recapitular o primeiro ponto que vocês questionam é justamente o resultado das urnas com relação a a manifestação ao povo o segundo ponto é os casos os indícios de irregularidades que pairam sobre o dia da votação gente que votou que estava morto gente que foi para votar não votou entregaram o comprovante de votação sem ter votado tem mais algum ponto que vocês pronto tudo isso tem que ser apurado é isso olha as nossas pautas a gente quer apuração vamos lá a outra questão e aí essa questão é que faz Alexandre de Moraes está ligado com primeira mão tranquilo é para ele ouvir mesmo viu como ele chama cabeça de rúdio que chama ele é para ouvir ele está ligado é para ouvir vamos lá vamos evitar qualificar porque o Roberto Jefferson chamou uma ministra de busca de blé está preso ele chamou mas é que eu estou falando que o povo fala e falar o que o povo fala o povo fala o povo fala que Lula é ladrão e outra coisa eu discordo quando o povo fala que Lula é ex-condenado gente não existe para com essa narrativa Lula não é ex-condenado não Lula é condenado e com um processo anulado é diferente vamos lá vamos adiantar vamos adiantar vamos lá então e aí o nosso o que mais nos leva a estar lá essa contração move o Brasil é que o Brasil é um país patriota é o país que valoriza a família é o país que valoriza a honestidade porque se não fosse o país que valorizasse a gente não estaria lá é apoiando todos os bandidos ladrões que foram presos políticos corruptos e eu vou abrir aspa quando a gente vê um discurso de Lula comemorando as vitórias dele na Zuna e ver o cara que foi preso com dinheiro na cueca lá do seu ladinho a 30 centímetros se muito tivesse de distância lá comemorando isso junto com o Luiz Inácio da Silva isso é extremamente preocupante esse cara foi preso com dinheiro na cueca e ele já está lá já está engajado quando eu pego um Geddel Vieira Lima é o cara que foi com 51 milhões foi preso um baiano e está lá coordenando a campanha de Lula então como é que eu vou compreender que esse povo que eles dizem que tem vai votar em uma pessoa que foi condenada e uma pessoa que está apoiada por vários outros ex-condenados se assim eu posso chamar ex-condenados então Caio a gente está lá motivado pelo sentimento patriota pela família e por algo que é importante para a vida de todo brasileiro que é isso que está acontecendo aqui a liberdade de expressão não a censura não a desinformação todo o regime comunista ele investe na desinformação a primeira coisa das primeiras coisas que ele faz é transformar a TV no estatal a TV agora é do governo a tradução do governo tudo que entra de informação aqui no país é o governo que diz se entra ou se não entra limitando e privando o povo da realidade como é que a gente tem que fazer uma live na Argentina para apurar um relatório não ia ser uma Argentina que ia preparar isso não isso podia ser falado por um brasileiro mas a gente tem que ir para um outro país para poder trazer informação para o povo que aqui nós não temos mais direito de falar o que nós verdadeiramente pensamos de uma forma democrática e aberta para todos essa censura já começou e o povo vai ficar desinformado a gente está lutando pela liberdade nós estamos pelo direito da imprensa livre de se comunicar como é que nós temos aí Augusto Nunes Friuras Caio Coppola e muitos outros aí censurados para eles não poderem falar o que é verdade porque se ele comete alguma verdade o processo não o censure e aí se amanhã nós estivermos com esse programa aqui fechado sem direito de falar sem direito de levar informações ao povo é isso que o povo quer? Não fale isso não pode ter vereador ouvindo isso daqui a pouco a gente recebe é um comunicado dos vereadores querendo nós não queremos isso os vereadores também vão provocar censura os vereadores estão censurando também eles querem conseguem é outra história mas aí eu lhe digo o povo quer ficar sem dúvida mas Márcio você fala em censura você fala em falta de liberdade mas vocês estão na porta do exército a gente tira na liberdade de quem? não a gente acompanhou o período a gente acompanhou eu acompanhei pelo livro de história pelos vídeos que mostram aí mas o Chico conviveu com esse período Gomes também muita gente sofreu com a esquerda fazendo essa badera não eu estou falando da ditadura militar mesmo houve tortura houve perseguições o Caio você não acha que é uma contradição brigar por liberdade por liberdade e na porta me apresente um homem aí de bem um homem de bem um homem que não foi bardeneiro um homem que não pegou em arma que não foi ladrão que não foi bagunceiro que não estava querendo dar um golpe que estava lá e foi preso na ditadura foi deportado me dê um nome aí Caio na ditadura foi preso malandro foi perseguido uma Dilma Rousseff que estava lá com arma para atirar nos militares teve jornalistas que foram jornalistas que estavam fazendo o que o Gilberto Gil foi colocado para fora do país o Gilberto Gil o único mal dele é fumar maconha estava incentivando incentivando o ódio estava incentivando as pessoas a irem para a rua contra o militar militarismo você quer que as pessoas que incentivem a polícia a receber tiro que incentivem o povo a matar a polícia a matar os militares e essa pessoa fica lá incentivando o ódio esse discurso foi esse tipo de esvagabundos que foram presos que estavam desrespeitando a lei foram essas pessoas que foram presas me dê o nome de bem o nome de uma pessoa que igual a mim igual a você igual a Renato igual a Luciano igual a muitos dos nossos ouvintes que foram presos na ditadura bandido tem que ir preso vagabundo tem que ir preso quem cita o ódio contra as forças armadas o militar tem que ser preso não podemos viver em um país em guerra e são essas pessoas que incitam o ódio que provocaram a guerra porque o militarismo ele não veio para destruir o Brasil ele veio para não deixar que o Brasil fosse destruído e eu quero te dizer uma coisa qual é a gente está lá na frente eu vou falar com propriedade que eu estou lá sete dias eu durmo alguns dias lá eu amanheço lá qual é a ocorrência da polícia militar da polícia federal com relação a nossa manifestação nós não fomos para a rua diferente da esquerda dos militantes do MST queimar pneu tocar fogo em ônibus não fomos lá interditar a pista e está dando tiro trocando tiro nós não estamos lá fazendo isso eu falo propriedade que eu estou lá e eu não posso inclusive dizer que uma minoria que bloqueou uma BR essa minoria representa o o desejo o ato do sentimento o nosso presidente Jair M. ser Bolsonaro ele foi ao vivo para pedir as pessoas que respeitassem o direito de vir que não bloqueassem a rodovia e desde o primeiro momento nós de alegria temos essa consciência porque nós não estamos lá para penalizar o povo agora só que todo o ato de irregularidade tem consequências a gente não tem que aceitar as coisas de baixo cruzado a gente não tem que aceitar um cara que a gente não elegeu para estar lá decidindo as coisas no TSE que diga como é como não é da forma que ele pensa que é a gente não pode aceitar uma ministra como foi a Carmem Lúcia dizer que tem que desrespeitar isso aqui desrespeitar a constituição por acessão para fazer a censura porque essas exceções foram desrespeitadas sem riscar lá eles não se sentiram direito de desrespeitar toda vez que eles se entenderam que tem que desrespeitar para passar o propósito dele isso aqui tem que ser respeitado na íntegra nossas manifestações na sua maioria e eu digo na sua maioria porque ninguém é perfeito alguns mais acirrados fechou algumas pistas porque a dignação é tão grande que muitos não conseguem se controlar mas é diferente dos esquerdopatas que foram tocar fogo em ônibus que foram tocar fogo em pneus que vão jogar sofá para tocar fogo para fechar a BR que enfrenta a polícia militar que enfrenta a polícia federal não existe isso não quando a polícia federal chegou para algumas reuniões que estão fechadas que foram dar jato de água sabe o que as pessoas fez? ela não pegou pedra nem pau para ir para cima dele não elas sentaram no meio do asfalto e ficaram lá orando e clamando a Deus ela não teve ato de vandalismo de guerrilha essas pessoas eu tenho pessoas lá de 82 anos Caio está lá no meu instagram quem quiser ver Márcio Reis está lá no meu instagram pessoas de 82 anos de 70 de 60 jovens estudantes de 15 anos de 17 homens empresários mulheres de bem cara que estão nessa manifestação quem é lá não somos vagabundos não nós não estamos desrespeitando a lei não nós estamos respeitando a lei mas nós estamos lutando pela nossa família primeiramente pelo direito da liberdade e isso nos dá direito da constituição e outros aqueles que vem com a narrativa que diz ah como é que pode um crente porque eu sou evangélico eu sou cristão está participando dessa manifestação a própria palavra de Deus diz que muitos escolheram o rei que ele o próprio Deus não escolheu Deus é um Deus a Bíblia que fala do início ao final sobre o governo infelizmente as lideranças cristãs no longo da história falharam quando ela não levou ao conhecimento teológico bíblico para suas ovelhas como Deus tratou o governo o tempo todo olhando para o lado da governança porque muitas vezes nós recebemos a ação sobre o governo para exaltar o nome do Senhor mas Deus estava nos deixando uma mensagem muito mais além disso além do nome dele ser exaltado era para a base do conhecimento Deus foi um Deus e é um Deus que ele constitui reis e desconstitui reis na criação do mundo antes de Deus descansar nos sétimos dias como é do conhecimento da grande maioria Deus criou o homem criou para que? para governar sobre todas as coisas ô Márcio me perdoem interromper para você se acalmar um pouco a gente está com Gomes e o Chico também querendo fazer pergunta a gente percebe Chico Gomes que há um forte ingrediente aí de patriotismo a figura de amor a padre ao Brasil também essa questão da moral principalmente a moral cristã questão religiosa e o pessoal entende que o exército é o meio para se fazer uma nova eleição se retirar essa governabilidade do Lula essa posse do Lula Gomes alguma pergunta um questionamento algum comentário Márcio bom dia é um prazer falar com você temos informação de como está acontecendo o movimento eu gostaria que você fizesse um balanço bem sintético para a gente de como tem sido esses dias em termos de participação de quantidade durante o dia de pessoas durante a noite e até quando vocês tem expectativa que o movimento possa permanecer ok Bruno Gomes veja bem a gente graças a Deus tem crescido muita aderência cada dia mais durante a semana obviamente durante o dia muitas dessas pessoas diferentes da narrativa da esquerda que são pessoas que não tem o que fazer elas estão trabalhando e a noite a gente consegue ter um contingente maior no feriado foi muita gente tem lá foto no meu Instagram Márcio Reis do feriado ok como foi registrado ontem também registramos muitas pessoas muitas pessoas que estavam lá e aí eu digo adesão de pessoas da terceira idade está sendo muito grande e crescente pessoas que tem as luzes e sinais se nós estamos aqui devemos a eles a criação que nos deu nós estamos hoje como uma pessoa ordeira honesta trabalhadora isso vem da criação de cada um assim eu creio e vem crescendo crescendo se potencializando nós estamos lá se organizando cada dia mais quero agradecer a todas as pessoas que tem nos mandado as suas ofertas a título de alimento quando o povo passou 40 dias no deserto o Maná caiu do céu hoje o Maná chega lá de todas as maneiras de carro de moto de bicicleta e a gente está lá resistindo e a permanência lá nós vamos permanecer enquanto o Brasil continuar lutando a nossa permanência lá enquanto nós tivermos nosso direito de exercer o que está escrito na constituição que é a liberdade de se posicionar então não tem dia para parar não tem data para parar agora se quiser fazer um teste vamos lá abre a auditoria das urnas não auditável abre a investigação se apura tudo com o exército e seus especialistas acompanhando com direita e esquerda também fiscalizando essa auditoria a ambas as partes e aí dá o resultado final se está tudo certinho se está tudo normal se ocorreu tudo bem e o Luiz Nassi ganhou as eleições de uma forma com lisura a gente retorna da manifestação e vamos agora se preparar para outra luta para que ele não implante nada que venha nos levar ao caminho do comunismo que o comunismo ele não implanta ele não implanta mas tudo que vim para começar a caminhar nessa direção nós vamos estar aí para lutar dia após dia vai estar fazendo oposição Chico Reis cadê o Chico? coloca aí o Chico para falar também pergunta Chico bom dia Márcio seja bem vindo ao programa muito obrigado por sua colaboração o que a gente tem notado Márcio na na grande maioria dos protestos que a gente ouve por parte da população diz respeito exatamente a confiabilidade das urnas eletrônicas e como eu vejo que vocês levantam uma bandeira de protesto contra isso urna eletrônica para vocês entra nessa reivindicação para que a gente mude o sistema para uma votação manual ou vocês confiam em urnas eletrônicas? Chico no nosso entendimento a gente precisa ter uma segurança maior voltar para a votação manual eu não vejo como as pessoas falam retrocesso mas muitas vezes para a gente vencer uma guerra nós temos que dar um passo atrás se assim preciso for nem sempre avançar significa ganhar mas eu acho que a impressão do voto essa urna eletrônica com a impressão do voto seria um avanço muito grande e traria uma segurança maior porque a gente ia poder chegar lá ter votado nosso candidato checar se está tudo conforme foi votado e aí depositar em uma crise como está aí como essa era muito fácil vamos abrir e vamos para a contagem manual porque eu digo se existisse isso nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje infelizmente agora quero te dizer então para você que se tivesse sido aprovada a questão do voto impresso e implantado e implantado não estaria acontecendo essa situação de forma nenhuma de forma nenhuma mas eles impediram o Caio se você chega em determinado local não você não não vou nem usar você como exemplo vamos dizer que chegue uma pessoa em determinado local e assim alguém e essa pessoa está do outro lado da oposição e essas pessoas chegam lá com a camisa folgada e vem algum alguma pessoa diz assim ó ele está armado gente ele está armado e junta uma multidão junta bilhões de pessoas tudo em torno dessa pessoa que está armada e essa pessoa ela faz uma resistência ela diz eu estou armado e ninguém olha e ninguém verifica se eu estou armado ninguém toca ninguém vai mexer aqui nada eu não estou armado é minha palavra e acabou a tendência é que tem alguma coisa errada que ele está escondendo mas se ele não está armado o que é que ele faz pessoal ó não estou armado não ó vou pegar aqui vou levantar aqui minha blusa com muito cuidado ó gira ó tá vendo não estou armado se alguém quiser se a senhora aí quiser me investigar vai transparecer ele não tem o que esconder então se ele está escondendo algo se ele não permite que algo seja verificado a gente não pode cair no conformismo porque se a gente fizer isso tá bom esqueça vai morar em outro país pega essa bandeira aqui ó esqueça Luciano pergunta questionamento Luciano só porque a gente está compreendo nas redes sociais tá um movimento pacífico isso que é importante e ordeiro graças a Deus qual a expectativa de mais quantos dias o movimento permanecer frente ao quartel do exército as bases da BR-110 em Alagoense e até agora você já falou que não tem tempo determinado mas o exército até agora não deu resposta de nada pra você não se manifestou do que ele disse que não deu resposta não não tem nenhuma resposta vinculada na porque nós a resposta que nós temos é aqui do exército de Alagoinhas é que o comandante não pode se pronunciar enquanto não houver um posicionamento do superior para que ele nos dê uma posição então o exército não disse vá pra casa não eles não parem vão-se embora vocês estão errados o exército não disse isso pra gente então se ele não nos disse isso ele nos dá o direito de ficar e respeita esse ficar e nós temos inclusive militares certo que tem indiretamente nos ajudando para não ser censurado ex-militares que estão lá ex-combatentes que estão lá então a gente realmente não podemos não temos definição de quando vai parar mas a gente vai lutar até o fim para que a nossa constituição seja respeitada para os fatos serem apurados a gente não a gente não está aqui para dizer que algumas falas que alguns falam ah Lula não vai assumir Lula não vai assumir se tiver irregularidade Lula não vai assumir se for mostrado que tem a usura no processo porque esse povo que está aí na rua não vamos brincar eu cheguei quando eu cheguei aqui na rádio você estava falando sobre essa questão de prejuízo na economia prejuízo maior eles deram quando eles fizeram greve geral greve geral quando não deixavam nem as cargas vivas passarem e nós sobrevivemos e nossa manifestação pode gerar prejuízo na economia hoje sabe quando ó quando você vai ter seu dinheiro retido no banco como foi com colo colo reteve o dinheiro de todo mundo e aí se você não quer que isso aconteça e você pudesse prever que isso acontecesse você tiraria o dinheiro do banco e você perderia seus rendimentos então se a gente tiver de perder algo agora para conquistar algo maior mais tarde assim nós estamos dispostos certo mas diferentemente do que foi no passado desse regime de esquerda certo como eles chegaram ao poder parando o Brasil então Caio eu não peguei todo o contexto da história mas eu queria que você avaliasse e falasse sobre isso quando você chega aqui e vejo você falando do prejuízo que está gerando na economia que vai prejudicar as pessoas eles chegaram no poder dessa forma de desordeira e nós estamos aí com outro propósito nós somos essas pessoas não somos massa de manobra e não queremos prejuízos presentes e futuro para os nossos filhos Márcio são sete horas mais quarenta e sete minutos o papo está bom mas o tempo é curto a gente tem que ter mais uma hora de programa aqui para poder bater um papo mas eu agradeço sua presença aqui eu espero que tenha sido um momento de esclarecimento principalmente para o nosso ouvinte você a gente agradece pela sua a oportunidade de estar respondendo aos nossos questionamentos eu acredito que agora os nossos ouvintes pelo menos já entendem mais ou menos o que é que pensam os manifestantes quais são as pautas do manifestante que espera os manifestantes eu espero que vocês tenham um bom senso que continue sendo ordeira a manifestação de vocês e pode sempre contar com alguém na primeira mão para estar divulgando é claro informando a população e esclarecendo as situações maravilha eu quero agradecer o pessoal de toda a região que tem vindo para Lagoinhas o Juca Catrua Entre Rios Arassai Planada Conde Aramari Oriçangas também pessoas que tem realmente vindo de suas cidades para somar seu movimento tem uma pessoa de Catrua que dos sete dias ela só se ausentou uma mulher e ela teve que se ausentar por questões particulares e está lá com a gente todos os dias eu quero agradecer todas as pessoas foi muito emocionante quando a gente viu o pessoal da terceira idade chegar eu até me emociono com relação a isso essas pessoas que 82 anos né então ela viveu ela viveu verdadeiramente a época do comunismo e o comunismo não é essa narrativa que muitos da esquerda implantam certo não foi dessa forma eles ah teve torturas nossa sim teve tortura tortura de quem nos Estados Unidos é pena de morte dos marginais dos que cometem crimes odiônia é pena de morte não é tortura não agora as pessoas distorcem muitas informações nos priva muitas informações eu tenho pessoas que vivem na época da ditadura e não foi isso que muitos dizem exclusivamente sabe porque se nós somos o país que somos hoje nós tivemos que viver essa ditadura lá atrás o quão tantos fala porque se não houvesse isso nós seríamos uma Venezuela da vida ocupada pelo comunismo quando eu tenho um presidente eleito e com a eleição questionável e que está aí os seus principais amigos o seu círculo de amizade é com o comunismo eu não posso fazer vista grossa para isso agora eu quero dizer o seguinte eu sou primeiramente conduzido pela bíblia sagrada por Deus e por aqui eu dou a minha vida essa palavra diz que nós seríamos perseguidos e muitos morrerão por essa palavra eu estou aqui para ser perseguido e se preciso for morrer por essa palavra no Brasil e no Brasil que eu vivo essa constituição é o que me direciona o que me respalda para o que eu posso e não posso fazer e é através dessa constituição aqui ó está virando meu livro de cabeceira para que eu possa direcionar os meus passos e minha atitude agora comunismo não eu quero dizer a vocês que nós não vamos desistir eu quero convidar vocês que querem um Brasil livre como somos até hoje querem um Brasil que continuamos com essa liberdade querem um Brasil que a polícia militar ela seja respeitada que o exército seja respeitada um Brasil que um marginal vai gravar um vídeo após a vitória de Lula e diz arma agora é em nossa mão né em mão do povo nem da polícia não se você quiser continuar com o Brasil que diz não a esse marginal se você quiser continuar com o Brasil que as drogas não sejam liberadas a liberação das drogas que nós possamos ter o direito de ir e vir e se expressar da maneira que a gente entender certo respeitando o próximo respeitando o direito das pessoas se vocês querem um Brasil um Brasil um Brasil da vida um Brasil que não legalize o aborto porque se esse aborto fosse legalizado talvez muitos de nós não estivéssemos aqui certo um Brasil que jovens e adultos estão aí hoje certo com liberdade muitos seguindo os caminhos tortuosos mas por opção um Brasil que ó eu posso me dizer se não foi o maior foi um dos maiores doeadores de cesta básica desse município durante muitos anos quem lembra da megafone que você dava lá pessoal de Catupo Juca de toda a região Serrinha coitado quem lembra da megafone quando você tinha que doar 5 kg de alimentos para ganhar um aparelho celular inteiramente de graça enquanto muitas operadoras estavam dando de graça no pós-pago lá era para ajudar quem passava fome nós vivemos uma crise terrível e nessa crise terrível eu não encontrei uma pessoa que me desse uma cesta básica você sabe por quê? porque nós tínhamos um presidente que elegeu uma equipe econômica fenomenal para que esse direito de se alimentar a necessidade básica fosse providenciada sabe? as pessoas que receberam 100.200 reais uma pessoa da casa eu tenho um ex-funcionário que a mulher recebia 1.200 ele recebia 600 1.800 reais o cara comprou uma moto para trabalhar de motoboy poxa se você acha que tudo isso foi errado alguns acham que foi eleitoreiro foi uma realidade o pai não quebrou por causa disso se você acha que esse homem tomou a atitude errada seus conceitos e valores de vida eu não consigo compreender não dei mais uma cesta básica eu tive um pedido de cesta básica que foi saciado por outra pessoa acabou o povo deixou de se humilhar de passar certas situações por causa de um quilo de feijão por causa de um punhalho de farinha o povo passou a viver com mais dignidade porque o povo foi atendido aí a gente chega para finalizar um presidente que a sua narrativa o presidente que se elegeu nas questionadas urnas diz que o auxílio ia continuar 600 reais aí chega aí agora dizendo que não tem condições de continuar com 600 reais que vai ser 400 reais ou seja reduzindo aquilo que o presidente Bolsonaro garantiu e já faz agora sabe o que eles não fazem primeiro ponto a equipe econômica dele não tem a competência que a equipe econômica do presidente Bolsonaro tem para garantir que você receba e para infelizmente a narrativa de dar mentira para conquistar foi feita muitos foram para a rua votar a favor dele e hoje já está vendo aí a verdade ele não tem competência para manter os seus 600 reais e vocês deveriam ir para a rua porque ele falou isso ele prometeu isso e vocês deveriam ir para a rua agora cobrar isso dele para vocês terem essa garantia que é o primeiro corte que já foi anunciado que foi dos 600 reais agora para os ladrões que já foram presos e condenados estão tudo lá do lado deles vocês acham que eles estão lá por quê? é para beber água mineral? será que é? eu vou deixar essa resposta com vocês